Qual que, eu acho que a gente pode, assim, conceituar, porque pode ter gente aqui que esteja assistindo, que já tá bastante familiarizado, mas podem haver algumas pessoas que não sabem o que significa, né, a sigla LGBTQIA+. Acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, vamos falar. Bom, na verdade, o ser humano, né, não se limita a siglas, né? A gente tem essa mania de classificar pessoas e colocar em caixas, né, mas a gente tá falando de personalidade humana, né, tô falando de pessoas e pessoas são diversas, né, sexualidade, seja ela qual for, a gente é diverso, né, então assim, a gente tem essas siglas, né, como uma forma aí de demonstrar, né, essas pessoas, a gente tenta ou não, né, protegê-la, mas, é, começando pela, é, siga L, né, L de lésbica. Então, bom, vou definir aí, você vai me ajudando, tá? Claro. É, lésbicas, então, seriam pessoas do sexo feminino, né, que se relacionam afetivo ou amorosamente, né, sentem atração por pessoas do mesmo sexo ali, feminino. Isso, duas mulheres, então. É, vou resumir básico, porque é algo, assim, que no estudo, né, no mestrado a gente vê e o negócio vai abrindo ali, mas... Não, eu entendo porque que, não é fácil de falar sobre isso, né, porque é muito complexo aí pra gente resumir, pra falar, assim, às vezes parece tão... É, posso tá machucando, às vezes, a pessoa ali, mas, assim, no intuito de deixar mais claro, assim, sucinto, né, então, resumiria desta forma, L, G, então, seriam as pessoas gays, né, então, que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, E aí, né, então, que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, né.